Olá mais uma vez galerinha, estou aqui no cerradinho, estava andando de bicicleta aqui né, estou fazendo algumas fotos, estou fazendo algumas postagens de plantas do cerrado, sem plantas do cerrado, e eu estava achando que não ia conseguir esse ano, porque esse ano foi muito ruim de fortificação desta planta, é uma eugênia muito famosa entre os colecionadores e eu queria fazer esse vídeo para ressaltar algumas coisas que muita gente pergunta, muita gente debate, muita gente opina e tem muita informação errada nesse meio, eu vou explicar um pouco da botânica dessa planta aqui, porque já é uma planta muito comum, uma planta muito falada, uma planta muito procurada pelos colecionadores, principalmente pessoas que gostam de cultivar em vaso, então, eu estou aqui, estou aqui com a famosa uvaia peba, estou aqui com a uvaia peba ó, aqui é o uvaia peba gente, isso aqui é o fruto ó, vocês estão vendo, aqui é o frutinho da uvaia, tem dois frutinhos aqui, bom, essa aqui é a planta, não tem nem uns oitenta centímetros né, e a gente pode ver aqui ó, as frutinhas dela, duas frutinhas aqui, certo, o que acontece, o que acontece com essa planta aqui, bom, essa planta é o seguinte, muita gente fala que é Eugênia Arabidae, porém, não é Eugênia Arabidae, essa plantinha aqui, essa plantinha é outra coisa viu gente, essa plantinha é outra coisa, se trata de uma Eugênia, desconhecida ainda, bom, é uma agência desconhecida aqui ainda da botânica, já mandei exicata para especialista, ainda aguardando retorno, já conversei com outro especialista também aguardando retorno, é uma planta bem diferente, é uma planta bem única, o que que eu vou falar, ó o seguinte, todo mundo está falando que isso aqui é Arabidae, não é Arabidae, é uma planta sem identificação, identificação, identificação indefinida, ou pode ser, porque você vai pesquisar, Arabidae, na verdade é uma planta eugênica, ocorre na Mata Atlântica, e ela é uma árvore, então, temos, o que pode ser, uma planta mal descrita, ou uma planta sem descrição, ou uma variação, ou variedade, de uma outra espécie, que tem similaridade, eu estava conversando com uma outra especialista, com um amigo, e ela optou por uma outra espécie, e ainda não me aprofundei, e precisava rodar a chave, rodar algumas exicatas, para avaliar, então gente, todo mundo fala que é Arabidae, o que acontece, é que na verdade, ela não é, verdadeiramente, com certeza, uma Arabidae, porque a Arabidae é outra planta, que as pessoas não conhecem ainda direito, só que o que, eu quero ressaltar isso, todo mundo procura essa planta, é uma fruta saborosa, carnosa, um sabor bem agradável, é difícil de cultivo, porque já é difícil de encontrar ela, já é difícil de você conseguir cultivar, porque é uma planta bem demorada, eu já fiz muda dela várias vezes, ela é muito lenta, e ela gosta mesmo, ela tem um porte pequeno, para vaso, ela é complicada, por causa do seu sistema radicular, de xilopódio, certo? Mais para frente eu faço um vídeo explicando alguns tipos de sistema radicular de plantas do cerrado, certo? Mas o que eu quero dizer, ela é devagar, dá para pôr no vaso, mas na terra é melhor, só que, ó, é uma planta difícil, ainda está naquela incógnita botânica do que que é, ninguém direito sabe, só foi para especialista, ainda estamos aguardando o retorno, né? Mas, essa é a famosa, o vainha anã, que todo mundo fala, olha o tamanho dela aqui, ó, essa aqui é uma planta pequena, né? Normalmente é a forma colônia, que pode chegar até 3 metros e meio, 3 metros quadrados de colônia, né? Porque ela solta essas hastes, esses galhos do solo, do sistema radicular, e aí cada vez ela vai saindo e crescendo e vai se espalhando, né? Então, e para provar isso aqui, ó, a gente tem esse indivíduo aqui, e aqui do lado tem mais indivíduos aqui, certo? É a mesma planta, não é outra planta, é a mesma planta, mesmo que tenha um espaçamento meio longo entre elas, 1 metro, 2, ainda é a mesma planta, viu? Então, agradecendo e aqui estou trazendo mais uma planta do cerrado. Muito obrigado e vamos ver o que eu vou encontrar hoje ainda.